Crianças geniais que deram as melhores respostas em provas. Essa pergunta era, cerca de quantos anos tem o seu avô? E as opções eram 50, 5 e 500. Aí essa criança foi lá e respondeu, morto. E a professora até pediu desculpa depois. Gente, que tipo de pergunta é essa? É óbvio que isso ia acontecer. Essa questão falava pra criança escrever 5 palavras que ela conseguia soletrar. E foi exatamente isso que ela fez. 5 palavras que você consegue soletrar. E ela acertou a questão e ainda recebeu um elogio. Essa prova tinha a questão de qual era a diferença entre 8 e 6. A ideia é que a pessoa fizesse a diferença entre 8 e 6, ou seja, 8 menos 6, 2. Mas a resposta foi, 8 é todo curvado e 6 não é. É a diferença entre os dois números. Essa prova aqui perguntava o que acabou em 1896. E a criança respondeu, 1895. Tá errado? Não tá errado. Não esquece de me seguir pra mais.